Olá, boa tarde. O avião da Força Aérea Brasileira, que está fazendo a transferência dos imigrantes venezuelanos de Roraima para outros estados do país, acabou de pousar aqui na base aérea de Brasília. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico José Carlos Gonçalves fechar aqui no avião que está bem aqui atrás. Os venezuelanos vão descer em alguns instantes. Nele estão 204 imigrantes, 75 vão para São Paulo, não vão descer aqui em Brasília, 125 vão para Esteio, no Rio Grande do Sul, e 4, esses sim, vão desembarcar aqui em Brasília. Esses 4 vão reencontrar familiares que moram em Goiás e, portanto, não vão ficar em abrigos. Todos os imigrantes que aceitaram participar do processo de interiorização foram vacinados, fizeram exames de saúde e estão com a documentação em dia, inclusive com CPF e carteira de trabalho brasileira. A meta do governo federal é transferir cerca de 400 venezuelanos por semana para outros estados, desafogando assim a situação em Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima, por onde esses imigrantes entram no Brasil. Desde abril, contando inclusive com as transferências desta quarta-feira, foram interiorizados 1.507 venezuelanos. Outras informações a qualquer momento na nossa programação e também no repórter NBR, às 4 da tarde. De Brasília, Luana Karen. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho